Música 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 Meus amigos tudo ok quem fala é o Akira e estou aqui em Minecraft Yei Yei Pronto, pronto, então eu vou comer aqui porque eu estou morrendo de fome Nha 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 com a loxa comi em todos então estou com a manecrafe e com as patadas no título eu vou invadir o dinheiro e voltar vivo é isso mesmo eu vou roubar o ovo do and the dragon porque eu sou bom em roubar os ovos do and the dragons vamos ver vai fazer algo aqui vamos fazer agora deixa eu ver como é que é esse daqui que eu vou fazer aqui olha aqui pronto pegar isso daqui o melão melão do melão ali acho que a melancia o solzinho aqui pronto conseguimos um um isso aqui esse troço esse troço aí vai ter uma coisa o que é som não sabe se são mesmo porque tá chuva né ai meu deus ela travou eu vou atrapalhar um coca que é que é que o municinho foi o alhão eu mob legal oi se mexe ele mexe que legal oi como você está tá bem fiquei trabalhando olha só que legal que eu fiz aqui e deu essa chuva tá lagando muito meu jogo aqui ó aqui um cercado para colocar esses bichos da atualite que bonito né e assim bíber entra de sim bíber entra de este lago logo entra de sim bíber entra de querida de sim bíber porque se esses bichos sempre sai são um bando maldito mas tem que ser de sim bíber uma plantação que eu também fiz o leg leg que eu tô fazendo pra você leg de jogar chuva então vamos deixar de enrolação e vou fazer o que eu tenho que fazer ai 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 lag lag por favor deixa eu jogar vai tomar no meio do rabo não dá não dá não dá não dá não consigo jogar tem ender pro deixa eu ver eu não tenho ender pro não tem ender pro eu tenho mesmo ender pro quer ver que eu tenho que matar ender pro quer ver que eu tenho que matar ainda mas ai 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 eu tenho que matar ender pro vou ter mesmo que matar ainda, mas pera ai, vou fazer uma coisa aqui primeiro meu deus que lag lag jogar pera ai meu deus do céu que lag o eps ta 6, 7 tive uma ideia, vou deixar essa chuva passar cada chuva ta chovendo ainda né pra chuva passar e depois eu volto para travar para chover né então o que eu vou fazer meu deus meu deus pera ai por que sem lag né pronto eu vou fazer o seguinte vou pegar meu deus por que jogo que esta gravando o jogo eu tive que matar o enderman para conseguir essa enderpearl para fazer o que então vou te mostrar para vocês é é tem que ir procurando eu sou trouxa aqui portas dimensionais é isso aqui eu vou fazer isso daqui ta vendo tem aqui uma porta dimensional depois que fizer duas essa daqui eu posso fazer essa daqui essa daqui é bem melhor por que ela te manda para qualquer lugar qualquer dimensão eu tenho aqui mod de dimensão eu tenho dois que é o atum e o frost do crepúsculo e os normais aqui que tem Minecraft mesmo que é esse mundo aqui que eu estou o nether e o end e só isso ah tinha precisado de uma enderpearl bosta pera ai vamos sair um pouquinho né pronto vamos vamos lag tem muita headstone não não isso aqui não é redstone sai pegar isso aqui coloca aqui deixa bonitinho pronto e agora pegar madeirinha aqui porque a madeira se por acaso quiser fazer alguma coisa lá dentro né então vamos lá eu vou para o diente agora eu não vou matar nenhum bicho não nenhum dragão porque eu já matei ele faz tempo nossa sabe como que demorou um ataque bicho com lag ainda nossa eu não sei que eu sofri eu não sei que eu sofri pegar a areia aqui porque a areia faz parte do meu plano maligno tô brincando pra pegar ovo eu vou precisar dessa areia aqui não quero aí eu espero que dê ainda ai ai que eu não testei ai meu deus céu tá complicado não sei se vocês podem estar vendo aqui no mapa eu isso aqui é o aqui troço lá do do anime charitale ainda não terminei só essa parte aqui do começo aqui na entrada depois eu termino de construir o fundo que é castelo mesmo que troço vamos para o diente ai chegamos ao diente vamos subir aqui uma das que lag lag e como é que eu subo aqui agora? pronto pronto não consigo subir pronto ai droga essa enderman essa enderman ah vou pegar aquele depois é miné do diente ele é muito útil meu deus céu nossa tô comendo esses endermens sério ai eu morri aqui por causa de um enderman não dito não isso aqui foi por causa do dragão mesmo esqueci de tirar então é 75 de nível foi dragão e mais um monte de estrelas fica caindo aqui toda hora é em cada 10 minutos cair uma estrela então é isso aqui vamos lá se eu clicar aqui com o botão direito ele vai sumir ai ó não tá aqui cadê esse ovo? ah quer ver que eu perdi ovo ovo meu deus deixa eu ver aqui não dá para ver aqui ah quer ver aqui ah ela perdi o ovo não pode ser tchudei hum travou tchudei morra meu deus onde será que esse ovo foi ovo ovinho ovinho cadê você lag não quero você lag lá já tem o de montão só que é o ovo ah não acredito que eu perdi aqui o ovo não eu quero o ovo eu quero o ovo ovinho cadê você cadê você ovo é possível meu deus do céu se o ovo sumiu não tem um bichinho tacando tem um enderman eu vou sim é só o leg não deixa matar o bicho como foi lutar contra o ender dragon meu deus não consigo deixar o bicho de você você morre porque bater na perna dele não vou morrer não vou morrer não foi diz que eu não vou morrer eu matei raça muito forte tem medo de me atacando não ó não vou mexer com você tá bom hoje eu tô quietinho aqui ó eu tô tranquilão tudo mais boa tô curtindo o batidão pronto agora meu deus do céu que droga quando achar esse ovo eu volto eu estou com cinquenta e oito mods e está lagando pra caramba deixa eu jogar por favor ó quando tiver todos os itens tudo mesmo eu volto e muito bem voltei aqui só fui pegar os itens que faltavam para eu fazer o portal né então cadê o custo troço cadê meu que bem que eu vou fazer o outro eu tenho que fazer o outro eu acho que não cadê eu pego o o ente com o envio de um brinde e um vermelho de quando eu ia fazer o jogo com esse olho do fim não tem nada né, tem nada dentro, então vou colocar aqui ó, a Dimensional Door nas pontas, do Eye of Ender no meio, conseguimos um Unstable Door, esse troço aqui mesmo, é só colocar no chão, abrimos ele e vamos entrar no Nether, claro, nossa no Nether, melhor lugar para ir, boa escolha, sai, 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 tô morrendo, sai, gosto de fogo, quer saber de onde que sai coisa trouxendo aí, nossa aqui tá muito bugado, tem um outro portal aqui, será que eu quero, ah não, esse daqui eu coloquei, tava preso, sabe, será que eles conectam com esse mesmo portal, hum, quem sabe né, passa aqui, por favor, nem algum lugar onde eu possa me locomo... não, não acredito, ah não, vai se ferrar, te odeio, agora tô bugado aqui, ótimo, estou no meio de um nada, ah não acredito nisso, ah não acredito nisso, há não acredito nisso que criar aqui, ah, vai tomar no reino o rabo...orto... é esse o vídeo... se você gostou, deixa o seu like favorito, porque isso me ajuda muito a divulgação nesse vídeo, e se não está inscrito por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal, obrigado por terem visto, adeus, adeus porque estou bugado, adeus